Você não pode realmente controlar a lealdade de alguém para com você. Você pode fazer tanto por alguém e ainda não ser bem tratado. Se você tem que manter perguntar-se se algo vale a pena, então talvez não vale. Se fosse fácil, todo mundo faria. Nunca diga ao seu chefe que você está entediado. Saia quando uma promessa se transforma em desculpa. Acredite em metade do que vê e não acredite em nada do que ouve. Esteja sozinho às vezes. É importante para sua mente e bem-estar. Educação e conhecimento não significam nada se você não estiver disposto a fazer esforço e usar o que você sabe. Esforce-se para ser o homem com quem você deseja que sua filha se case. Se você responsabilizar alguém, não espere que melhore. Descubra o que você gosta de fazer e depois descubra como conseguir que alguém lhe pague para fazer isso. Quando você bebe, você está pegando felicidade de amanhã. Não tome decisões quando estiver irritado. Não faça promessas quando estiver feliz. Somos a média das pessoas com quem passamos tempo. Cerque-se de boas pessoas para ser uma boa pessoa. Se você tentar por favor a todos, alguém não vai gostar. Evite maus hábitos. Eles se tornarão mais difíceis de quebrar à medida que você envelhece. As meninas inteligentes gostam de ouvir que são bonitas. As meninas bonitas gostam de ouvir que são inteligentes. Limpe os pratos enquanto cozinha. Se seu problema pode ser resolvido com dinheiro, não é um problema real. Deixar ir é muito difícil, mas é a melhor coisa a fazer. O primeiro buraco que você penetra em uma mulher é o nariz dela. Você não conhece realmente a pessoa com quem está até que se mudem juntos. Nunca case ninguém sem viver com eles primeiro. Uma mulher pode ter uma enorme dor de cabeça. Tenha isso em mente antes de se envolver com dois de uma vez. A coisa mais importante que você pode aprender é responsabilidade pessoal. Coisas ruins acontecem. É seu trabalho superá-las. Se você não está namorando para casar, então está namorando por desgosto. Deixe isso aprofundar e esteja em um relacionamento sério. Não importa a circunstância, dirija defensivamente. Seu único objetivo ao conduzir é chegar ao destino com segurança. Cozinhar e limpar são habilidades básicas de vida e não um papel de gênero. Não julgue uma pessoa por suas palavras, julgue-a por suas ações. Aprenda a estar contente e feliz com você mesmo. Se você precisa de uma empresa para ser feliz, então ela vai te deixar fraco. Se você não pode cuidar de si, não pode cuidar de ninguém. Não peça emprestado nada que não possa substituir. A confiança é construída ao longo da vida de um relacionamento. Mas pode ser perdido em um instante, se não tiver cuidado. Proteger e defender aqueles que são incapazes de fazer isso por si mesmo. Se você está interessado em uma menina, veja como é a mãe dela. É assim que ela será após o casamento. Escove os dentes antes de colocar a gravata. Nenhum trabalho está abaixo da dignidade de alguém. Se você diz que vai fazer algo, faça. Sua palavra é uma das coisas mais valiosas que você pode cultivar. E se sua palavra perder esse valor, será difícil recuperá-la. O mundo não te deve nada. É grande demais. E tem muita coisa acontecendo para se importar com você. Sempre saia em público vestido como se você está prestes a encontrar o amor da sua vida. Obrigado por assistir.